A etapa da construção do projeto de pesquisa é a metodologia, é a descrição dos métodos que você utiliza na construção do seu texto. Nessa etapa é que se estabelece o procedimento do pesquisador para fazer o levantamento das informações. Essa etapa é muito importante e nela você deverá descrever a forma como executa o seu trabalho, como você se propõe a executar, a fazer o seu trabalho, a partir do método que você utilizou. Ela define também qual é o tipo de pesquisa a partir do tema, a partir dos objetivos, do método que você escolheu e das técnicas de coleta de dados. A metodologia da pesquisa vai além daquele simples uso de técnicas e instrumentos de coleta de dados e informações. Ela deve, sim, articular essas concepções teóricas, as concepções técnicas, os instrumentos e o potencial criativo do pesquisador. Essa parte da pesquisa, ela diz respeito a como, de que maneira, de que forma o pesquisador ele vai desenvolver e executar a pesquisa. Ou seja, como ele irá desenhar o percurso da pesquisa que ele se dispõe a fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.